A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, eu sou o Júlio César Faço parte do Júlio César Galdinho Fui contemplado com a lei Lyric Prank Se não falei certo, é mais ou menos assim Bota de música, vamos fazer três modos pra vocês aqui elevado . As a CIDADE NO BRASIL nichts . . . Deus, querido, porque ninguém te soltará Nem percebeu-te mais Mas eu já não me compor Por isso, Deus, querido, queitará você de novo Te amo, mas vivo ao fugir deste amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Que o coração dispara Por isso, eu não quero sofrer nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso forrar, Deus me livre de te amar Mas eu te amo Me tem sofrer demais Mas eu já não me compor Por isso, Deus, querido, queitará você de novo Te amo, mas vivo ao fugir deste amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Meu coração dispara Por isso, Deus, querido, queitará você de novo Por isso, Deus, querido, queitará você de novo Por isso, Deus, querido, queitará você de novo Amigos De quem? De quem me olha e tocou em dizer Não Vou ter mais você Você já me mandou embora Só me empresta agora E esquecer Mas isso é quase impossível Seus olhos mataram os meus Você foi uma boa crise Deixando assim que a crise No exateme Sei que sou matou Sou quadrado Mas sempre te amei E você foi negra E perdida eterna Minha razão não sei Aonde Aonde estão suas palavras Se sempre Ninguém se amar Abre, abre, meu carinho De novo, todinho Eu vou tomar O outro Por bem que eu vou Talvez seja melhor que eu De nada De nada De nada O amor Que vai ganhar Será melhor Que o meu Sei que sou matou Sou quadrado E tudo Mas sempre te amei E você foi negra E perdida eterna E perdida eterna E perdida eterna E a razão não sei Sei que sou Sei que sou matou Sei que sou matou Sou quadrado Sou quadrado E tudo Mas sempre te amei E você foi negra E perdida eterna E você foi negra E perdida eterna E você foi negra O que é que se acertou? Minha mãe não foi embora Mas a saudade Não foi A boia está A boia está A boia está crescendo E o passe ficando Toda vez que eu Lembro Daquele onde eu tenho Me arrependo E o que é que eu Hoje tem Uma boiada E o meu coração partido Na vida sou Milionário Mas como eu sou Falivo O que é que eu canto O arrependo da sereia Toda vez que eu Lembro Daquele onde eu tenho O meu perna Proveia Talvez O que é que eu Me encarar O meu perna Tudo em Uma briga Para sofrá E já O que é que eu Eu passei na conta, leitado em mim Quando tem os sonhos da minha mão Por mim antes foi, não vai acontecer Hoje tem uma olhada E o coração foi, não vai acontecer Hoje tem uma olhada Mas o amor, eu sou falido O lugar que me lembro O banheiro da ceia Toda vez que eu me lembro Daquele dia de setembro Eu me compreendo a boiteia Ah, 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 ah Fazendo a cama e o banho do bar O vento da peia, a barra do bar Fechando o olho e o rosto deixou Ah, 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 ah Eu passei na conta, leitado em mim Daquele dia de sonho da minha mão Por mim antes foi, não vai acontecer Seja um Obrigado, professor de Roró Obrigado a todos os participantes Agradeço